Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online e hoje eu quero trazer um guia definitivo sobre armas e o primeiro guia definitivo sobre armas eu gostaria de abordar os rifles até o momento temos 5 rifles disponíveis você tem o rifle rolling block, você tem o rifle carcano, você tem o rifle springfield você tem o rifle de ferrolho e você tem o rifle antipragas nesse vídeo eu vou fazer meio que um comparativo ali diretamente com as estatísticas de todas as armas mas eu vou fazer uma abordagem mais profunda falando exatamente para que, como aliás você vai abordar cada arma ali no caso e qual você deve priorizar na hora de comprar vou deixar aí na tela um comparativo de todas as estatísticas de todos os rifles então caso você esteja interessado em saber a diferença de um para outro em determinada estatística ali no caso então você consegue ver com mais exatidão lembrando que todas as armas estão evoluídas ao máximo e aqui eu vou meio que dividir os rifles em 3 tipos no caso os snipers, as convencionais e a de caça aqui no caso que seria só o rifle antipragas mesmo mas depois a gente aborda o antipragas primeiro vou dividir aqui entre as snipers e as convencionais claro que todo e qualquer rifle que você comprar ali você pode equipar uma luneta e aí vai servir ali como uma sniper para você querendo ou não porém dois rifles são obrigatórios o uso da luneta no caso que seria o carcano e o rifle rolling block isso meio que é uma vantagem porém uma desvantagem também ao mesmo tempo ali no caso a vantagem é que obviamente como você está usando a luneta você consegue enxergar mais longe tem um alvo mais claro ali a longas distâncias porém se você tentar um combate ali a curta distância a média distância é muito ruim essas lunetas no caso porque primeiro ele limita muito a sua visão de você ficar obviamente focado num ponto né mas em volta ele fica tudo preto e aí realmente você não consegue enxergar nada a sua volta se tornando e meio que um alvo fácil sem falar que esse tipo de mira não trava no inimigo ou seja você não vai ter aquela mira automática que já vai travar direto no inimigo próximo e tudo mais né uma vez que você esteja na luneta meio que a mira se torna livre no caso então você vai ter que mirar na raça no caso e obviamente isso é até que uma desvantagem para você porque os seus inimigos certamente caso eles não estejam usando também algum rifle com o luneta eles poderão travar a mira em você e atirar em você com muita facilidade enquanto você vai ter que mirar manualmente contra essa pessoa então assim os dois rifles snipers que temos seria o carcano e o rolling block né os dois tem uma diferença meio que crucial ali no caso o carcano ele é um rifle que tem uma cadência muito maior porém ele é um rifle mais fraco já o rolling block ele tem uma cadência muito mais lenta porém tem um dano ali muito maior dentre essas duas snipers eu recomendaria o rolling block ou seja uma cadência menor porém um poder de fogo maior né ao invés do carcano que tem o poder de fogo menor uma cadência maior porque eu sou adepto da seguinte frase uma vez um tiro já basta você não precisa ter uma cadência grande no caso então e nesse caso o rolling block a dependendo ali da sua configuração de cartas um tiro já basta ele você talvez seja a única carta acho que esse papel carcano pode ser hit kill porém a você vai ter que equipar mais cartas para aumentar o seu dano no caso do rolling block já fiz até um vídeo testando cartas tudo mais se você equipar munição express mais alguma carta que aumente o dano pode ser qualquer cara que aumente o dano eu recomendaria carta atirador de elite no caso né uma vez que você equipar essa carta junto com a munição express o rolling block já se torna uma arma com um hit kill ou seja se atirou matou obviamente que depende também de quanta pessoa tem de defesa né às vezes o seu inimigo equipou várias cartas ele que aumenta a defesa dela então obviamente você não vai conseguir esse hit kill porém se ele tiver sem cartas de defesa nenhuma ali por mais que ele seja no máximo de vida com o coraçãozinho cheio e tudo mais se você dá um tiro de rolling block nele com munição express e mais alguma carta de dano ali que aumenta o dano é hit kill as próximas armas são os rifles que eu apelidei de rifles convencionais ou seja são aqueles rifles que você pode mirar sem a necessidade de ser através da luneta então você tem essa opção você pode mirar da maneira convencional ou então através da luneta caso você compre e equipe ali a luneta da arma que seria o rifle springfield e o rifle de ferrolho ambas as armas trabalham semelhante é o que a gente viu aqui no carcano e no rolling block um vai ter mais força porém menos cadência outro vai ter mais cadência porém menos força claro que os outros pontos ali também são relevantes né se você prestar atenção ali o rifle de ferrolho leva vantagem no alcance na precisão e na recarga fora a cadência no caso que eu falei que é o principal motivo ali é o principal diferencial do rifle de ferrolho para o rifle springfield eu tentei fazer uma combinação com o rifle springfield para gerar hit kill eu equipei o rifle springfield mais munição express várias cards de ataque mas infelizmente não deu né simplesmente não há como você fazer uma arma hit kill ali que não seja o rolling block obviamente que também que não seja com a munição explosiva e dentre essas duas eu altamente recomendaria o rifle de ferrolho eu já disse aqui outros vídeos eu tinha um certo preconceito com essa arma né foi uma das últimas ou até a última que eu comprei né foi o rifle de ferrolho eu dei é início a preferência ao rifle springfield e depois quando já tinha muito dinheiro já estava ali com tudo praticamente falei vou dar uma chance aqui pra essa arma eu vou ler no máximo e realmente ela acabou me conquistando ali no caso né porque primeiro realmente ela tem um dano menor que o rifle springfield porém é um dano ali é remediável no caso né é ambos as armas para você matava você vai precisar de mais de um tiro de qualquer maneira né se a springfield pelo menos você conseguisse um hit kill ok né porque essa é a grande diferença da rolling block para o carcano é um bloco de fato consegue um hit kill então você nem tem sequer necessidade de disparar um segundo tiro já que no caso não tem como por mais que ela seja mais forte não tem como ser hit kill então você vai ter que de fato dá dois tiros pelo menos para matar alguém e aí dois tiros por dois tiros obviamente é melhor dois tiros mais rápidos do que dois tiros mais lento então aí a cadência acaba se sobressainha sem falar que como vocês bem viram aí nas estatísticas o rifle de ferrolho se sobressai em todos os outros aspectos que não seja o dano né referente ali em comparação ao rifle springfield então se você for comprar um rifle convencional de prioridade ao rifle de ferrolho porque primeiro até que sai bem ali os mata-matos no pvps né mas é para caçar realmente é muito melhor porque vai que você encontre vários animais ali e você quer bater eles o quanto antes com springfield você vai ter uma chance maior de errar porque primeira é ter uma cadeia maior tudo mais e obviamente tem um alcance e precisão menor também então o rifle de ferrolho além de ter uma cabeça maior então você consegue pegar mais animais em menos tempo ali né se você obviamente for preciso ele tem uma precisão maior e tem um alcance maior também então quer dizer que o rifle springfield não tem nada de bom que não seja o dano se comparado ao rifle de ferrolho calma também não é por aí se você realmente comparar as nuances e os detalhes o rifle de experiência se sobressai ao rifle de ferrolho em alguns outros aspectos ali também primeiro que seria ao mirar a arma toda hora quando você mira pela primeira vez né se você troca e volta com aquela arma toda vez que você volta aquela arma você meio que prepara a arma você tem que meio que dá uma carregada na arma se você vão perceber aí que uma vez que eu mude para o rifle springfield é não precisa disso ele já a mira direto no caso já o rifle de ferrolho você precisa dar uma carregada e tudo mais que dá uma lentidão a esse primeiro tiro obviamente que depois que a água está carregada e você realmente vai ter uma arma vai ter uma cadência maior mas esse primeiro tiro ele vai sempre dar uma carregada ali e aí vai te fazer perder um pouco de tempo no caso algo que não acontece com o rifle springfield e outra aqui embora o rifle de ferrolho tenha uma cadência maior essa cadência maior se limita a 5 munições então somente ou seja a cada 5 munições ele vai ter que trocar o pente e aí você vai perder um tempinho já o rifle springfield ele não tem pente é um tiro por vez então por isso que essa cadência dele é até maior porém é você não para para recarregar em nada é um tiro o outro tiro outro tiro até acabar no caso né não tem pente no caso então a cada cinco tiros você vai ter uma pausa ali grande para a próxima leva de cinco tiros do rifle de ferrolho no caso então essas duas coisas aí você pode levar em consideração porém se for colocar na balança ainda assim eu prefiro o rifle de ferrolho ao rifle springfield e por último temos o rifle antipragas esse rifle não é tão voltado assim para o combate embora na beta ele era uma das armas mais overpowers porque era uma arma que tinha uma cadência muito alta e tinha uma precisão muito alta então o pessoal estava hs a rodo com essa arma eu inclusive jogava bastante o rifle antipragas só que depois a oxida uma nerfada então é dificilmente encontro alguém agora usando o rifle antipragas ali nos combates nos pvps e etc etc o pessoal realmente conseguiu deixar essa arma aqui mais voltado para o objetivo inicial dela mesmo que a caça então assim eu altamente recomendo que você adquire o rifle antipragas mas adquire para caçar e não para os pvps né porque ela é praticamente uma arma obrigatória na caça no caso é só com ela você vai conseguir a deixar as peles perfeitas ali de um determinado tipo de animal e obviamente você quer saber mais sobre caça eu já fiz um vídeo explicando absolutamente tudo sobre caça eu vou deixar até na descrição do vídeo e caso você queira saber qual arma usar em qual tipo de animal em qual circunstância realmente é um guia completo ali vou deixar na descrição do vídeo então essas seriam as minhas recomendações entre as snipers a compra a rolling block entre os rifles convencionais compre o rifle de ferrolho e claro também comprar antipragas para você caçar no caso as demais armas você pode até comprar depois mas se você for dar alguma prioridade eu recomendaria essas três armas no caso enfim espero que isso tenha iluminado um pouco ali as suas decisões de qual rifle comprar ali a curto prazo a longo prazo em qual você vai investir seu dinheiro ou não no caso né se você gostou do vídeo se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira não esqueça de clicar no gostei embaixo se inscrever no canal para continuar acompanhando mais dicas guias notícias opiniões tudo a respeito de red online lembrando que eu também vou fazer uma análise ele completa das escopetas dos revólveres e das pistolas no caso então fique ligado e é claro que eu não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores do canal que tornam tudo isso possível então eu muito obrigado e torne se você também um membro de oficial um patrocinador oficial do canal apenas nove reais por mês você se torna um patrocinador oficial do canal tem até ali ó uma badzinha ali com a sua divisa e tudo mais e obviamente me ajuda a dominar o mundo vou ficando por aqui espero que tenham gostado dicas dicas não né é dúvidas sugestões comente embaixo e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto